Você já imaginou contar com a ajudinha divina para ganhar em jogos e loterias? Sim, isso é possível. No vídeo de hoje eu quero compartilhar contigo as duas orações mais poderosas que podem aumentar as suas chances de ter sorte e sucesso. Essas orações já me ajudaram muito, várias vezes a ter ótimos resultados. E hoje eu compartilho com você essas duas orações poderosíssimas e pouco conhecidas que vão te ajudar a aumentar a sua sorte. Essas orações são dedicadas a São Cono e São Expedito, santos conhecidos por sua intercessão em momentos de necessidade e de prosperidade. Por isso, fica comigo até o final e descubra como essas duas orações elas podem transformar a sua sorte e mudar a sua vida. Escute e repita essas duas orações três vezes seguidas cada, sempre antes de fazer a sua fézinha. Essas duas orações elas se complementam e ao mesmo tempo pedir a Santo Expedito e São Cono pode te ajudar com intensidade a receber essas bênçãos e atrair a boa sorte com mais rapidez e facilidade. Porém, lembre-se que a fé é o mais importante para que essas orações funcionem a seu favor. Por isso, faça sempre com fé, pedindo por essa ajuda divina e eu tenho certeza que você será atendido urgentemente. Antes de começar, eu convido você a deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e comentar. Sou uma pessoa abençoada e sortuda. Essa é a nossa afirmação para atrair boa sorte também nos momentos que você for fazer a sua fézinha. Nosso primeiro santo no qual nós vamos fazer a primeira oração é São Cono. São Cono é frequentemente invocado para trazer sorte, sucesso e prosperidade. A devoção a São Cono está ligada a pedidos de intercessão em momentos difíceis, especialmente relacionados às questões financeiras e de trabalho. Não é obrigatório, porém, ao fazer essa oração a São Cono, você pode acender uma vela verde ou uma vela branca e pedir a ajuda que você precisa para ter sorte. Ao acender a vela, você terá mais facilidade para se conectar com o plano espiritual. Vamos então começar a oração a São Cono. Querido São Cono, santo abençoado e protetor, venho a ti com humildade e fé, pedindo tua intercessão. Tu que és conhecido por trazer sorte e prosperidade, ilumina meu caminho com tua luz divina. Peço tua ajuda para aumentar a minha sorte nos jogos e loterias, não por ganância, mas para transformar minha vida e a vida dos meus entes queridos. Conceda-me a graça de ganhar o tão sonhado prêmio, para que eu possa superar os desafios e construir um futuro melhor. Agradeço por tua bondade e proteção. Confio plenamente em tua intercessão poderosa. Além dessas orações, eu também tenho uma dica especial que vai te ajudar a aumentar as suas chances de ganhar na loteria. A dica é fazer a sua fézinha sempre através dos bolões. Os bolões são uma forma inteligente de fazer a sua fézinha. E o site Mega Loterias é o lugar certo de você fazer a sua fézinha. O site Mega Loterias é especialista em bolões. E aqui você encontra praticidade, preço baixo, atendimento e várias opções de apostas e pagamentos para você concorrer aos tão sonhados milhões das loterias. Tudo isso sem sair de casa, com toda a comodidade e segurança. Acesse então o site Mega Loterias e faça a sua fézinha hoje mesmo. O segundo santo é São Expedito. São Expedito é conhecido como o santo das causas urgentes e dos casos impossíveis. Além disso, ele nos ajuda a remover obstáculos e trazer a boa sorte em momentos críticos. Não é obrigatório você acender uma vela. Porém, você pode acender uma vela branca ou vermelha para Santo Expedito. O vermelho simboliza urgência, força e determinação. Características que refletem a natureza da intercessão do santo Expedito em casos difíceis e urgentes. Acender uma vela vermelha pode ajudar a concentrar a sua energia e a sua intenção de forma eficaz. Vamos então começar essa oração. Santo Expedito, santo das causas urgentes e difíceis, eu te invoco com fervor e confiança, pedindo tua ajuda nesse momento de necessidade. Tu que és conhecido por tua rapidez em atender. Olha por mim e aumenta a minha sorte nos jogos e loterias. Peço tua intercessão, não por ganância, mas para mudar a minha vida e proporcionar um futuro mais próspero para mim e para os meus entes queridos. Ilumina meu caminho e remove os obstáculos que me impedem de alcançar a vitória. Ao acender as velas é importante você fazer as suas orações com fé e concentração, pedindo a intercessão dos santos para que a sorte e a prosperidade sejam alcançadas. Lembre-se que a fé move montanhas. Seja lá qual for o seu problema, tenha certeza de que com fé tudo será resolvido. Espero que você tenha gostado dessa dica, dessas orações. Se gostou, deixa o like aí, compartilha esse vídeo com outras pessoas que você possa ajudar. E afirma aí nos comentários, sou uma pessoa abençoada e sortuda. Eu te desejo boa sorte. Gratidão.